Bem, você pode jogar fora aquelas rãs de chocolate do Harry Potter. Agora temos as de verdade. Elas certamente não teriam um gosto tão bom, pois só receberam esse apelido por causa da pele, que é da cor do chocolate ao leite. Vivem nos pântanos da Nova Guiné, mas são primas próximas das rãs verdes comuns no norte e no leste da Austrália. Esse país e a Nova Guiné foram conectadas por uma ponte terrestre há muito tempo, por isso tem tipos semelhantes de animais. Essa rã-chocolate é menor do que sua aparente verde, mas ambas as espécies têm o mesmo chamado para o acasalamento, que soa como um latido profundo e áspero, que elas repetem em longas séries. E eu não vou fazer isso aqui! A população de uma pequena ilha na África, no Golfo da Guiné, ajudou os cientistas a encontrar uma nova espécie de coruja das torres. Ela provavelmente é descendente das primeiras corujas que chegaram a essa área há muito tempo. Embora tenha cores variadas, a maioria é marrom, por isso se mistura facilmente às árvores, de modo que quase não é vista. Ela é realmente pequena e tem um canto que você não ouvirá em nenhum outro lugar, que soa como uma curta nota TU repetida rapidamente. É como se um inseto produzisse esse som. Você pode ouvi-la fazendo esses chamados em duetos também quando a noite cai. É uma espécie que pode ser considerada em perigo de extinção, considerando que vive em uma pequena área de cerca de 15 quilômetros quadrados e que há até 1.500 desses animais. O lêmuri voador é um tipo de mamífero planador que pode ser encontrado no sudeste da Ásia. Ele tem uma cabeça e orelhas pequenas e olhos grandes e adoráveis, que o ajudam a enxergar bem no escuro e a se mover à noite. Esse pequeno não é um lêmuri de verdade, pertence a uma categoria chamada colugo. Embora seu nome diga o contrário, não pode realmente voar e só consegue percorrer longas distâncias, o que não é nada ruim, considerando que pode planar por até 100 metros sem perder muita altitude. Sua dobra de pele especial facilita o deslizamento entre as árvores e seu esqueleto leve e pés com membranas também ajudam. Esse lindo animal é pequeno, com menos de meio metro de comprimento e pesa até 2 quilos. Além disso, consegue se camuflar bem devido à pelagem densa e manchada que se assemelha à líquen de árvores. Era uma vez, há mais de 170 milhões de anos, eu não estava por lá naquela época, havia uma aranha que parecia um pelicano. Do tamanho de um grão de arroz, se esgueirava pelas áreas frondosas de nosso planeta e procurava caças que pudessem capturar com suas pinças compresas colocadas na extremidade de seu longo pescoço. Ela gostava especialmente de se alimentar de outras aranhas. Essa história tem um desfecho feliz, bem dependendo da perspectiva. A espécie ainda existe, e é muito mais diversificada do que se poderia esperar. Quando não está indo atrás de sua presa, a aranha pelicano apenas dobra suas pinças contra sua parte longa, como um pescoço. Isso faz com que se pareça mais com um pássaro do que com uma aranha comum. Foi por isso que recebeu esse nome. Essa criatura é diferente da maioria das outras aranhas, porque não faz suas próprias teias. Em vez disso, apenas procura os rastros de seda que outras deixaram nas folhas e os segue. Quando encontra uma teia feita por outra aranha, espera pacientemente o momento certo para atacar, e foi assim que recebeu o apelido apropriado, Aranha Assassina. Não é incomum que caranguejos, ermitões e anêmonas do mar se unam. Estas têm tentáculos com ferrões e os utilizam para proteger os caranguejos dos predadores. Em troca, ganham uma carona gratuita para lugares que nunca viram antes e alguns restos de comida que os caranguejos compartilham. Mas na costa do Japão, os cientistas encontraram essa nova anêmona que faz algo muito especial. Ela não apenas vive na concha do caranguejo ermitão sem pagar aluguel, mas também cria uma cobertura que fica sobre a concha. De certa forma, acrescentam um alpendre à casa do caranguejo. Isso não é algo que você verá com frequência, pois a maioria das anêmonas do mar não se esforça tanto. O que é ainda mais legal é que não constroem essas extensões para qualquer caranguejo. Elas têm uma parceria específica com apenas uma espécie, o ermitão. Se um caranguejo quiser mudar para uma nova concha, sua amiga se junta a ele. Esse tipo de anêmona é chamada de Calcifer, em homenagem a um personagem de O Castelo Animado. Calcifer é um demônio do fogo ligado ao castelo do mago por um pacto mágico. Esse castelo se move de um lugar para outro, como um caranguejo eremita. Em 2020, pesquisadores encontraram um animal muito longo que parecia ser feito de gelatina. Isso aconteceu a cerca de 600 metros abaixo da superfície, em um cânion profundo na costa da Austrália Ocidental. Eles estavam explorando o fundo do oceano, tentando encontrar sinais de vida lá. Mas não encontraram essa criatura de propósito. Tropeçaram nela inesperadamente quando estavam voltando para o navio e descobriram que se tratava de um tipo de sifonóforo de águas profundas. Ele está relacionado à caravela portuguesa, aquela azul que você pode ver vagando na superfície do oceano. Esse animal não é um organismo único. É composto de muitas partes menores que trabalham juntas. Nós as chamamos de zooides. Alguns estão lá para ajudar na reprodução, enquanto outros supervisionam a alimentação ou a movimentação na água. Essas criaturas incomuns parecem, em sua maioria, com jiboias de penas torcidas e amaranhadas. Sua forma espiralada é sua técnica de caça. O sifonóforo tem muitos tentáculos urticantes, que formam um tipo de barreira na água, e prendem pequenos animais, como peixes e crustáceos. Os cientistas não tiveram muito tempo para examinar a criatura, mas notaram que era o sifonóforo mais longo que já haviam descoberto. Ele pode ser maior do que uma baleia azul! Uau! Agora, aqui está uma criaturinha que não se vê todo dia. Ela é chamada de viúvinha e passa a maior parte do tempo em plantas e árvores. Não é maior do que uma moeda de 10 centavos, mas você pode encontrá-la em diferentes formatos. De pequenos helicópteros a folhas, espinhos ou até mesmo gotas de chuva. Há uma coisa chamada pronoto. É como uma pequena placa que outros insetos também têm e se assemelha a um escudo. As viúvinhas são verdadeiras artistas aqui, pois seu pronoto lhe dá essas formas bizarras que as fazem se destacar no reino dos insetos. Como elas têm um formato tão estranho, é mais fácil se manterem a salvo dos predadores. Suas farpas e espinhos alertam os outros animais de que as viúvinhas podem ser difíceis de engolir. Portanto, talvez não valha a pena pegá-las. As cores brilhantes também não são muito atraentes, pois informam aos predadores que pode haver toxinas no corpo delas. Além disso, são boas em mimetismo, a arte de fingir ser outra coisa. Seus grandes pronotos são leves e ocos, de modo que podem voar facilmente. Elas se comunicam umas com as outras, enviando vibrações por meio das plantas. Você não as ouvirá emitindo sons altos como outros insetos. As viúvinhas preferem sacudir seus corpos para produzir vibrações que nós, humanos, não podemos escutar. É interessante notar que elas usam essa forma de comunicação para proteger seus filhotes. Muitos outros insetos simplesmente largam seus ovos, mas as mães das viúvinhas ficam por perto e cuidam deles. Quando algo perigoso como um percevejo se aproxima, uma jovem viúvinha envia um sinal vibratório. Seus irmãos percebem rapidamente esse sinal e se juntam a ela, o que torna o aviso mais forte. A mãe recebe as mensagens e entra em ação, batendo as asas bem alto ou usando as pernas traseiras para defender seus filhotes dos intrusos. De certa forma, é como os mosquitos, só que usa suas peças bucais especiais para perfurar não as pessoas, mas os caules das plantas de onde retira seus sucos. Estranho e maravilhoso, tudo no mesmo pacote. Tchau, tchau.